Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Véspera de jogo do Atlético, o Atlético depois de um bom tempo sem jogos de Copa Sul-Americana volta a campo na competição nessa quinta-feira para enfrentar o Serro Portenho em um jogo que eu tenho certeza que o torcedor do Atlético não queria estar jogando, né? Jogar esse jogo significa que o Atlético não teve a competência de terminar em primeiro lugar um grupo que tinha esportivo ameliano, raiosuliano e o Danúbio o que mostra como em algum momento da fase de grupos que prometia ser uma fase de grupos muito simples para o Atlético, algo desgringolou e o Atlético acabou se enrolando na competição. Então eu gosto muito desse conceito de reinício para a gente falar sobre esse Atlético e Serro porque eu acho que é um reinício na competição, é um reinício para a gente se reencontrar em uma competição que eu acho que dá para dizer que o Atlético tem muito potencial de conquistar coisas grandes, mas também se reencontrar na temporada com a volta de jogadores que eram desfalques até pouquíssimo tempo com a volta, com a chegada no caso do Martin Varini, né? Então o Atlético também de alguma forma busca recomeçar na temporada como um todo já deu o primeiro passo na Copa do Brasil contra o Ipiranga, mas ali era quase que necessidade, né? Não tinha outro resultado para acontecer. Agora um jogo eliminatório, fora de casa, contra um time tradicionalíssimo do futebol sul-americano que é o Serro Portenho, vai fazer o Atlético sentir um pouquinho desse gosto de noites de Copa que a gente já viveu em outros cenários muito mais favoráveis nas últimas temporadas, mata-mata de Libertadores, as fases mais à frente da própria Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, mas acho que esse time ele está precisando sentir esse gostinho de Copa, sabe? Eu acho que esse time, já que perdeu tantas oportunidades de pontuar no Campeonato Brasileiro, de estar mais à frente no Campeonato Brasileiro, as Copas, elas são uma alternativa, as Copas, elas são uma saída para que o Atlético possa ter algo a sonhar na temporada. Então, tendo uma grande noite de Copa, sentindo um pouquinho o gosto desse jogo eliminatório, essa questão que é diferente, né? Um jogo de Campeonato Brasileiro, um jogo de 12ª, 13ª, 14ª rodada e um jogo de mata-mata, eu acho que pode ter um impacto muito grande no elenco do Atlético em relação a se encontrar na temporada. Porque dá para dizer que quando as principais competições começaram, o Atlético deixou a entender que ia focar no Campeonato Brasileiro, agora parece que o Campeonato Brasileiro também já não é mais uma possibilidade, as Copas voltam a ser um assunto mais tratado de uma maneira um pouco mais séria, assim, né? Se antes era, ah, quem dá atenção para a Copa Sul-Americana? Agora, precisamos dar atenção para a Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana, até mesmo em relação à Copa do Brasil, que é outra competição eliminatória que a gente tem, é uma competição mais acessível, é uma competição que eu acho que pode dar um retorno maior, é uma competição que eu acho que, no final das contas, ela pode ser muito boa para o Atlético, assim como já foi recentemente, né? Se você for parar para pensar, até em 18, em 21, que são os anos que o Atlético conquista a Copa Sul-Americana, o Atlético também não tinha tanta pinta de campeão. O Atlético foi se bancando, foi avançando, foi mostrando que a competição, ela poderia sim vir para a Arena da Baixada, mas isso aconteceu ao longo da competição. Acho que, se você for parar para pensar, 2024 é o ano que o Atlético entra com mais pinta de favorito. E, cara, se você for parar para ver o chaveamento, os times que estão na competição, o Atlético tem realmente boa chance, mas para isso precisa engrenar, mas para isso precisa ter um pouquinho mais de competitividade a partir de uma ideia de um treinador que vem chegando. E é sobre isso que a gente vai falar, a gente quer falar de reinício, a gente vai falar do início do Varine, do reinício para o time do Atlético, da maneira como esse time vai jogar, da maneira como esse time vai se portar. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. E lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus na KTO para você se divertir à vontade. Essa free bet, você pode gastar à vontade, que não vai afetar o dinheiro que você colocou lá. Então vale muito a pena. Lembrando que a KTO tem os melhores mercados, é a casa de aposta do canal 3 pontos. E eu faço convite, vem jogar junto comigo. Nos últimos dias a gente acertou o palpite no jogo do Santos, a gente acertou o palpite no jogo do Juventude, já foi uma odd 2 e pouquinho que eu já botei no bolso de vocês. E a gente vai dar dicas diariamente aqui também, beleza? Eu acho que quando a gente fala questão de reinício, a gente traz muito para um lado um pouco da narrativa, né? A gente traz muito para um lado de ah, o Atlético tem que se reencontrar na temporada e engrenar como a gente acreditou que teria até engrenado mais cedo, mas ainda não engrenou. Mas eu vejo essa parte da narrativa e acho muito importante. Eu acho que vai chegar um momento que se o trabalho do Varini der algum mínimo resultado, esses jogadores vão se olhar e vão entender que alguma coisa diferente está acontecendo e acho que esse recomeço de sentimento dos jogadores entenderem que tem alguma coisa diferente é importantíssimo, é fundamental. O jogo é muito psicológico e acho que esse sentimento passa uma confiança muito grande como um todo. e também tem uma questão de como esse time vai jogar que era uma discussão que eu queria trazer aqui para vocês porque um reinício consiste em recomeçar e mudar alguma coisa, né? Reiniciar fazendo a mesma coisa não é o que a gente está buscando. Reiniciar fazendo a mesma coisa é inútil. Então o reinício consiste em uma mudança e em uma mudança na maneira de se jogar. O Varini tem características diferentes do jogo do Cuca mas eu estou muito curioso para entender como um time que num conceito de jogo de transição porque jogando fora de casa é natural que o Atlético em alguns momentos tenha mais cautela ele possa ser agressivo, possa ser direto possa ser objetivo. É isso que eu espero do Atlético contra o Sr. Portain. Eu espero um Atlético varinizado ao ponto da gente não ver um jogo burocrático com dificuldade de atacar como em muitos momentos a gente viu o Atlético fora de casa com o Cuca. Eu fui até pesquisar alguns dados da disputa do Serro Portain na Libertadores que estava no grupo do Fluminense junto com a Alianza Lima e Colocolo o Fluminense teve mais posse de bola que o Serro o Colocolo teve mais posse de bola que o Serro nos dois jogos. Ou seja, dos três adversários possíveis que o Serro Portain enfrentou na Libertadores ele só conseguiu ter mais posse de bola que o Alianza Lima mas fora de casa também teve menos posse de bola que o Alianza Lima. Então, de alguma maneira mesmo sabendo que vão existir momentos que o Serro vai empurrar a gente para trás vai ser um jogo que a gente vai ter muita bola vai ser um jogo que principalmente se comparando a outros jogos fora de casa deve ser um Atlético mais dominante deve ser um Atlético que tem mais protagonismo através do controle do jogo. E eu acho que isso é muito significativo para o jogo que o Varini quer jogar. um jogo de posse, um jogo agressivo um jogo bem posicional ocupando o campo de defesa do adversário gerando bola, tendo paciência para aí chegar o momento de acelerar e acho que o desafio do Atlético vai ser o mesmo desafio que colocou o Atlético nos playoffs que é jogar contra um bloco baixo é jogar contra um bloco baixo que botou o Atlético numa situação difícil contra Danúbio e Ameliano porque o Atlético até criou mas não conseguiu furar a defesa desses times e no final das contas o Atlético ele chega numa posição agora de novamente ter que encarar um bloco baixo o jogo fora de casa vai ser muito importante para o Atlético no sentido de ter um Serro Portenho saindo mais do que o jogo na Arena da Baixada porque se a gente trouxer um resultado a favor do Serro Portenho a retranca, o bloco baixo do Serro Portenho vai ser muito grande então o Atlético vai ter que encarar o grande fantasma da temporada até aqui mas o grande ponto é como ele vai encarar vai utilizar mais o meio acho que é uma boa estratégia se você tem mais a bola não adianta você ficar pelo lado só cruzando bola eu acho que quando você tem um meio campo com o Zapele com o Ferrandinho você precisa fazer com que essa bola passe pelo meio e talvez seja a grande a grande kriptonita para enfrentar uma defesa tão fechada como eu imagino que o Serro vai ter ter esses passes diferentes ter uma rotação de bola mais rápida mas ter esses passes além do óbvio se o Atlético se contentar com a burocracia acho que vai ter muita dificuldade e tem no centro do campo dois pensadores dois jogadores de ritmo dois jogadores desequilibrantes a partir da capacidade técnica pelos lados também vai ser muito importante eu gostaria inclusive que a gente entrasse com o Cuejo e com o Julimar acho que os dois vão trazer um pouquinho mais de eletricidade um pouquinho mais de dinâmica agressiva para esse ataque que é muito necessário o Canobi ainda não deve ter condição para começar o jogo a gente está de olho vamos ver o que o Martinho Varini vai optar mas o próprio Julimar e o próprio Cuejo acho que são bons exemplos de como o Atlético não pode se contentar em ser um time burocrático para jogar contra um bloco fechado são dois jogadores que pegam a bola e encaram o marcador pegam a bola e encaram o marcador pegam a bola e encaram o marcador o Cuejo com um pouco mais de habilidade um pouco mais de capacidade de passe de criar situações o Julimar naquela força física muito agressiva tentando sempre estar numa zona de finalização acho que os pontos do Atlético vão ter uma importância muito grande para esse reinício porque eu vejo um cenário de reinício de um Atlético jogando um futebol diferente e o Atlético também vivenciando o reinício para vários reinício para Cuejo para Julimar para o próprio Zappelli para vários personagens para o próprio Diório que vem num momento muito bom que são personagens hoje que tem uma entrega relevante eu espero que seja um reinício para Eric eu espero que seja um reinício para Godoy eu espero que seja um reinício para jogadores que não venham entregando um futebol tão legal mas no final das contas a gente vai falar bastante sobre esse jogo hoje porque eu estou ansioso cara eu estou animado para um jogo de Copa então a gente vai bater muito nessa teca se não acontecer nada que nem a venda do Bento a venda do Bento ontem acabou com nossa folga daqui a pouco a gente está ao vivo para a live da manhã espero vocês conto com vocês estamos juntos é nóis pessoal valeu